Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus usadinhos da semana. Tem bastante coisa essa semana aqui, teve festa na cidade, então assim, tem bastante coisa mesmo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu usei lá na festa, tudo que eu estou usando durante a semana, tá bom? E eu vou começar mostrando pra vocês esse hidratante, tá gente? Gente, maravilhoso, junto com o body splash dele, de acerola e hibisco. Eu comecei a usar ele bem no comecinho da semana, eu usei ele durante a semana, assim, umas duas a três vezes na semana. E gente, que perfeição, tá? Tá fazendo, assim, muito calor aqui na minha cidade. E ele é bem confortável, tá gente? Ele tem um cheirinho, assim, frutado, levemente adocicado. Tem resenha dele no canal, explicando tudo certinho, tempo de duração e tudo mais. Mas assim, gente, é muito gostoso, tá? Tanto o hidratante quanto o body splash. A duplinha é, assim, perfeita. Essa semana também, gente, eu utilizei... O meu limão e patchouli novamente, né gente? Vocês já estão cansados aí de ver eu trazer ele. É um hidratante, assim, bem fresquinho. É um hidratante, gente, que eu aposto mesmo no verão. Eu gosto muito, porque ele é bem fresquinho. Tem boatos aí que ele vai sair de linha, só que eu vi recentemente no Boticário ainda na loja, então acredito que não vai sair de linha por agora não, tá gente? Também tem resenha dele no canal. E eu utilizei ele com o body splash, faz um tempinho, já que eu não usava a duplinha. Eu tô usando bastante ele, gente, com biografia tradicional. Só que me deu uma saudade desse body splash, porque ele também tem cheirinho de limão, bem fresquinho, bem gostoso, mas não é cítrico. Então assim, é um body splash maravilhoso. Eu gosto muito dessa duplinha também. É uma duplinha que com certeza, gente, se continuar na linha do Boticário, com certeza eu vou fazer o backup dele de novo. Eu tenho o refil dele, mas eu pretendo comprar mais um refil antes que ele saia de linha. Essa semana também, que é outro também, batido aqui no canal, né gente? O meu lixia. Esse aqui sim, ele foi descontinuado. Tem um backup dele também. Olha o tanto que ele já baixou, né gente? Desde quando eu comecei a mostrar pra vocês. Agora no verão que eu estou usando bastante, olha o tanto que ele já baixou. É um hidratante super fresquinho, tá? É um hidratante bem gostoso, frutado. Ele tem um adocicado, mas um adocicado bem gostoso, bem sutil. Não é nada milado. E eu gosto muito, muito dele também. E eu combinei ele com o meu Anny, tá? Eu já fiz essas combinações algumas vezes. E eu gostei bastante dessa combinação. Eu achei que ficou bem equilibrado. Um cheirinho floral, bem gostoso. Misturou ali com o frutadinho do hidratante. Ficou muito bom mesmo, tá gente? Se vocês têm os dois, combinei. Depois vocês comentem pra mim. Fala o que vocês acharam. Porque eu tenho certeza que vocês vão, assim, amar essa combinação. Uma combinação, assim, super a cara do verão. Essa semana também, gente... Como eu falei pra vocês, né? Teve festa na semana aqui. E eu utilizei esse hidratante no sábado. Junto com o perfume. O Elize Nui. Gente, que perfeição, tá? Eu vou fazer uma resenha dele no canal aí. Então, eu não vou falar muito. Na verdade, muita gente já conhece ele, né, gente? É bem antigo, já na casa do Boticário. É um perfume, assim, muito gostoso. Hidratante acetinado maravilhoso, né? E eu fui pra festa com ele. Eu fui pro show de Antony Gabriel. E, gente, ficou maravilhoso. Também na festa, gente... Esse aqui eu fui no show da Ana Castela com ele. Inclusive, eu fiz uma romance comigo com o show de Antony Gabriel e o show de Ana Castela, tá bom? Eu utilizei o Lili Lumieco. Vocês sabem aí que é um Lili que eu sou apaixonada. Eu gosto muito dele, né? E eu utilizei os dois aí, né? O hidratante e o Body Splash. Pra ela cair aqui. Gente, que delícia, tá? É um hidratante e um perfume, assim, que na minha pele eles fixam muito bem, tá bom? Eu não tenho nada a reclamar deles. Eu acho que fica, assim, muito gostoso mesmo. Também tem resenha dele no canal. Eu fiz assim que lançou. Muita gente fala que ele não fixa tanto e tudo mais. Só que na minha pele ele tem uma fixação maravilhosa. Inclusive, gente, olha o tanto que eu já usei desse perfume. Tá? Assim a gente não consegue ver muito, mas olha o tanto. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas com certeza, acabando, gente, eu quero outro, tá? É um perfume, assim, muito gostoso. Eu acho que ele sempre entra na promoção, tá, gente? Ele é um dos poucos que entra na promoção aí do Lili direto. Essa semana também, como eu falei pra vocês, fez bastante calor. Eu utilizei o meu lavandinha, que é outro também, gente. Olha o tanto que ele já baixou, né? É um hidratante, assim, muito gostoso. E eu combinei ele junto com o Body Splash, que eu estava com saudade também. Porque eu andei fazendo várias combinações com o hidratante e deixei o Body Splash de lado. Mas é muito cheiroso esse Body Splash. Ele tem um cheirinho de lavanda bem gostoso, bem confortável. Pra usar desde casa, pra dormir nesse calorão aí agora. Então, assim, ele fica perfeito, tá, gente? Eu amo essa duplinha. Inclusive, deixa eu arrumar a câmera aqui pra poder mostrar todos eles pra vocês. Essa semana também, eu utilizei o meu Ecos Buriti. Que é um hidratante, assim, bem gostoso pro verão também. Ele tem, assim, um lado meio cítrico dele. Mas não nada que incomode, tá, gente? É um cítrico bem confortável. E eu combinei ele com o meu Body Splash da Virginia Fonseca, tá? Eu acho que ele tem um cheirinho, assim, de laranja bem gostoso. E ele combina bastante com o Buriti, tá? Então, assim, eu fiquei... Meio que sabe quando vocês sabem qual Body Splash vai usar, mas não sabem qual o hidratante? Então, eu fiquei ali com o Body Splash na mão pensando qual hidratante que eu iria utilizar com ele. Aí, eu lembrei que o Buriti tem um cheirinho, assim, de laranja bem docinho. Aí, eu resolvi combinar os dois e ficou maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso mesmo. Eu, assim, com certeza vou fazer essa combinação mais vezes. Essa semana também... Eu utilizei o meu leite mel. Que é um hidratante também que eu sou apaixonada, inclusive, só esse ano. Então, olha, eu coloquei... Eu terminei no finalzinho do ano o meu refil inteiro que tava aqui, né? O hidratante inteiro que tava aqui. Coloquei o refil. Olha o tanto que já acabou, gente. Já usou, né? E isso é porque eu tenho muitos hidratantes. Então, assim, é um hidratante muito gostoso, muito delicioso mesmo. Bem fresquinho. A cara do verão, isso aqui. E eu combinei ele com o meu Egeo Hit. Que é um hidratante, assim, um perfume, assim, que eu sou apaixonada pra usar a duplinha, gente. Fica perfeita, tá? É a cara do verão também. Também tem resenha no canal. E eu gosto muito, muito desse perfume. A duplinha fica perfeita. E hoje, gente... Hoje tem show de Jorge Matheus. Então, eu resolvi, né? Fiquei ele pensando... Esse aqui, gente, eu ainda não usei essa semana, mas eu vou usar hoje. Então, por conta disso, eu trouxe ele no canal, tá? Que é o La Victoria Intense, tá? Eu coloquei resenha dele no canal essa semana. Gente, que perfume é esse? Meu Deus do céu! É um perfume, assim, que fixa, que rende muito elogio. Muito gostoso, tá? E eu vou usar ele hoje à noite. Então, assim, por conta disso que ele está nos adinhos essa semana, tá bom? E vou combinar ele com o próprio hidratante, porque eu acho que fica, assim, um cheiro maravilhoso, tá? O hidratante, ele é bem intenso mesmo e com perfume maravilhoso. Fica maravilhoso mesmo, tá, gente? Fica, assim, a duplinha do momento mesmo. Muito gostoso esse perfume. É lindo, né? Olha o frasco, que coisa mais linda. É delicioso. Ele projeta bem. Ele fixa bem. É muito, muito gostoso. E esses foram os meus usadinhos da semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês utilizaram essa semana. O que vocês acharam das minhas combinações também. Eu vou adorar saber. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vai ajudar bastante. Ativa o sininho aí pra estar recebendo todas as notificações dos meus vídeos. Hoje ainda, hoje ou amanhã, eu ainda vou fazer um arrume-se comigo pro show de Jorge e Matheus pra poder mostrar pra vocês aí, tá? A minha produção toda. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Fiquem com Deus, tá, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!